Música De todo o mundo para este lugar. Durante meses, a expectativa foi alimentada do norte a sul do país para acolher pela primeira vez a Jornada Mundial da Juventude em território português. Um sonho que se tornou realidade e que talvez até tenha separado tudo o que se imaginou. Porque antes do encontro em Lisboa, houve uma maré de milhares de pessoas que inundou cidades, vilas, aldeias, numa demonstração de cor, fé e alegria que transbordou as fronteiras das comunidades católicas. 17 dioceses acolheram estes peregrinos, cada um carregando histórias e expectativas que criaram pontos para o futuro em encontros de culturas e tradições. O grupo que anda é um grupo constituído por quase todos os elementos das províncias de Angola. Tem Luanda, Lunda Norte, Lunda Sul e Moxico. É um grupo um pouco diferente da maior parte dos jovens, porque já somos um pouquinho adultos. Já participamos em muitas jornadas e viemos da Colônia, viemos do Brasil, passamos pela Polônia, Madrid e agora cá estamos em Lisboa. Sentimos-nos em casa, falamos a mesma língua, a mesma cultura quase, a alimentação é ótima. Mas é sempre uma experiência, toda a jornada é sempre mais uma experiência, mais uma vivência familiar, mais uma interação com o mundo e os jovens do mundo, diversas línguas, mas falando, seguindo um único caminho, um único sentido. É uma experiência bastante emocionante, sinto que toda a gente ganhou, conseguimos criar relações muito fortes, já nos fizeram o convite para nós irmos também a conhecer a Polônia e esperamos que um dia eles voltem também para nos visitar cá. Uma jornada e os dias que antecedem são tempo de encontros improváveis, por mais preparação que exista. E se pelo Porto passaram dezenas de milhares de pessoas, poucos apostariam em encontrar-se com um bispo auxiliar da arquidiocese polaca de Cracóvia a falar português, por ter sido missionário no Brasil. Eu sei, essa experiência da juventude já faz seu tempo. Eu particularmente, eu estava paroco no Rio de Janeiro trabalhando com missionário, ainda estava preparando jornada mundial da juventude no Rio de Janeiro em Brasil, depois foi na Cracóvia. Agora estamos aqui com toda a alegria, trouxemos para cá da nossa diocese 2 mil jovens poloneses, da Polônia inteira, se registraram 25 mil jovens. É uma grande festa e muito bonita. Cada jornada traz, independente de onde ela aconteça, essa alegria da juventude, essa alegria deles que podem ficar juntos, podem louvar a Deus, se encontrar, rir, brincar, rezar. Isso é coisa maravilhosa, porque isso ensina os jovens a viver no mundo junto com Deus, junto com outras pessoas. Se estas foram semanas de celebração, bandeiras dos cinco continentes e uma multidão de línguas, não é menos verdade que foram dias especiais para o mundo lusófono. O país acolheu, num grande abraço, peregrinos das mais diversas nações de língua oficial portuguesa, naquela que foi uma intenção assumida desde muito cedo, para a JNJ 2023 e que se concretizou nas mais diversas pronúncias e pronúncias. Esta jornada é um evento importante mundial para todo mundo, cada diocese neste mundo. para nós, os jovens, é uma oportunidade ótima para conversar, compartilhar, compartilharmos as ideias, conhecemos-nos e também promover Macau. Estou a adorar, porque estou a conhecer várias culturas, já é Polónia, África do Sul, são muitas culturas que não tinham convivência e estou a durar esta experiência. Aprendemos como conviver com as pessoas aqui, a língua também e também os jovens, encontramos com os jovens de outras nações. Participar da jornada é uma experiência incrível e sempre que a gente participa é para buscar mais fé, mais devoção por nossa igreja, pelo Papa Francisco e é uma experiência incrível para o jovem, para toda a juventude. A troca de experiências aqui é muito interessante, porque principalmente com os portugueses, nós falamos a mesma língua, então a troca de cultura entre nós é muito grande, porque a gente se entende muito melhor do que, por exemplo, as outras nacionalidades. Mas também há essa troca de cultura com os outros países. O nosso lugar que a gente ficou, que foi em Póvoa, tem apenas oito brasileiros, que é o meu grupo, a maioria são poloneses, então a gente conheceu bastante da cultura polonesa, dançamos músicas polonesas, foi incrível conhecer novas culturas por conta da jornada mundial. Sede bem-vindos de qualquer país e cultura de onde chegais. Num tempo em que tanto se fala de turismo espiritual, a preparação da JMJ, um pouco, por todo o país, veio mostrar uma realidade diferente, em que a fé, mais do que mover montanhas, fez desaparecer os quilómetros, as barreiras e as desconfianças, para dar vida a uma celebração comum do que cada um carrega no mais profundo de si, mesmo que encontre as maneiras mais inesperadas de o mostrar. Olá, nós somos de Argentina, Corrientes, da Arquidócesis de Corrientes, o grupo com o que estamos acompanhando aqui se chama Unido en Cristo, vem com a nós Jesus, argentino também, somos um grupo de 24 pessoas, mais, um pequeno mais também. Muito linda a experiência, muita gente, nos está realmente impactando a quantidade de pessoas que estamos vendo, é grato realmente poder compartilhar com tantas pessoas, este gesto da festa da fé. Além de formas mais ou menos evidentes de se identificar e fazer notar entre a multidão, os peregrinos que acorreram a Portugal carregavam consigo, em muitos casos, projetos que queriam partilhar com todos, como foi o caso de um grupo de arquidiocese de Brasília. Está sendo uma grande alegria, aqui em Portugal, sobretudo trazer um pouco do nosso país, a nossa cultura, e ainda mais trazer um pouco do projeto que nós estamos aqui, que é um projeto literário, de unir o evangelho à literatura. Estamos com dois autores, especialmente o Dante e o Tolkien, que nós queremos associar, né, a literatura com a fé. E tem sido uma grande alegria encontrar todos aqui nesse país. Está sendo uma experiência muito boa poder estar em contato com todos esses jovens, ver diversas culturas, e ver que a fé, ela continua viva, apesar daquilo que nós escutamos, que ela está em declínio, isso tudo. E saber que os jovens estão aqui animados é motivo de muita alegria para nós, né. E poder ser esse instrumento do evangelho de Deus, do amor de Deus, e trazer esse projeto para tentar dar um gás novo na evangelização desses jovens, está sendo muito bom. Das muitas formas de chegar a Portugal para estes dias de festa, o autocarro foi seguramente uma das mais populares para quem vive na Europa. Do Luxemburgo, um país com marca portuguesa por força da imigração de tantas famílias, chegou uma delegação acompanhada pelo cardeal Jean-Claude Alarriche, relator-geral da próxima Assembleia do Cínico. O arcebispo do Luxemburgo acompanha os jovens do seu país nesta viagem de muitos quilómetros, experiência que diz ter sido uma aprendizagem. It was a maravilhosa experiência. It was wonderful to travel with young people. Of course, during the night, there was a lot of speaking, singing, but then also sleeping in the bus. But as a bishop, I am very happy to have come by bus, because I have to learn from young people. I am 65 years old, so I am grandfather age, but I have no children, no grandchildren. So I have to be close to young people in order to understand what young people are thinking. Principalmente quis vir porque também é em Portugal, mas também pela minha fé, pela minha religião, mas também para uma experiência, para conhecer novas amizades, novos amigos e também para conhecer a cultura portuguesa, convivo no Luxemburgo, para entrar mais nas minhas origens portuguesas e é o mais importante para mim, que é o acolhimento, as origens e também conhecer novas pessoas. Dilma, a Jornada Mundial da Juventude fica, para muito, o acolhimento e o ambiente de família no que se dá e recebe ao atravessar oceanos e encontrar braços, portas abertas numa casa que também se faz nossa. Muito hermosa a experiência, algo muito bonito é sentir-se como em casa, fazer-lhe um também sentir a experiência de que Deus te acoge e é maravilhosa a atenção que nos han dado e todos estes dias, em realidade, foram muito, muito hermosos. Não tenho nada mais que agradecer, simplesmente por tudo, porque o carinho e o cuidado com o que nos recebem nesta casa desde o primeiro dia é algo impagável e, de verdade, foi uma ensinança constante de que o amor de Deus é tão grande que todos cabemos em Ele. Uma experiência muito positiva que tive, abri as portas sem qualquer problema, pois já fui em tempo de jovem acolhida em famílias de acolhimento, minhas filhas também já foram, achei no dever que agora seria a minha vez eu de acolher os outros. Gostei muito da experiência, inacreditável, nem dá para explicar, me sinto feliz com todos estes dois amigos que arranjei. O programa religioso e cultural que antecedeu a JMJ 2023 quis mostrar que esta era uma jornada para todos. Muitas foram as atividades solidárias com visitas a idosos, crianças ou pessoas com deficiência unidas pela convicção de que na juventude do Papa há espaço para cada um. Nós decidimos vir a Portugal para poder viver a experiência da Jornada Mundial da Juventude junto ao Papa Francisco, mas também nos deixamos sorprender por o hermoso lugar de Reguengos e mais que todo o dia de hoje poder viver esta oportunidade ao poder convivir com estas pessoas e que trabalho tan maravilhoso o poder incluir a toda a nossa humanidade e a todos os nossos irmãos em Cristo para poder convivir todos e formar uma só igreja. Uma experiência muito bonita, a verdade que Portugal é um país muito bonito para nós os dos de Guatemala, é um país que só o havíamos ouvido, mencionar, mas não é o mesmo conhecê-lo, temos conhecido vários lugares bonitos, todo o majestuoso que tem o povo de Reguengos e Portugal em si, mas creemos que o mais importante é a gente, a gente que nos recebeu com muito carinho, com muito amor, com muito afeto. Quando me dijiste, quando me dijiste que tu eras meu amigo, que detalhes, o Senhor tem ido comigo. Ao castelo de Beja, que acolheu uma festa das nações, chegaram peregrinos de locais tão distantes como a China ou a Índia, que mostraram a possibilidade de viver a fé com todos os rostos da humanidade. Eu estive quase 10 anos em Espanha e conheço muitos dos rostos. No ano 2011 também celebrou a jornada mundial da juventude. Nesse momento eu não podia participar porque tinha que terminar minha tese. mas essa é outra oportunidade para participar. Por isso, por razão, eu tenho uma boa oportunidade para vir aqui a participar. Nós temos uma longa preparação para vir aqui. Nos últimos dois meses a preparação foi feita. Então, finalmente, nós conseguimos. Para Lisboa, nos últimos três anos estamos esperando isso. a primeira vez para a World Youth hoje. Então, nós temos uma boa expectativa de conhecer todos de diferentes países. Muitos jovens estão para o outro lado do mundo. do mundo. Várias iniciativas tiveram uma marca ecuménica envolvendo participantes de outras igrejas e comunidades cristãs. Um carisma particularmente vivido pelos membros da comunidade Semanaf que trouxe a Portugal o seu festival anual. Somos padres, irmãos consagrados, irmãs consagradas e também leigos, famílias que fazem parte dessa associação. Então nós falamos, nosso vocabulário é de engajamento. Então nós temos um engajamento por três anos. Claro, todo um processo de discernimento que vem antes de noviciado e tudo. E nós temos também, além da Associação Pública de Fieis, um instituto religioso de vida consagrada, onde nós, padres, somos encardeados. Então nós somos padres religiosos nesse sentido. O desafio é como comunicar a mensagem do Evangelho de uma maneira audível. E hoje, para a juventude, o que a gente busca fazer no Festival Welcome to Paradise, é cuidar realmente o máximo que a gente puder, também da forma. O conteúdo a gente já sabe, é o mesmo, desde dois mil anos é o Evangelho. Mas cuidarmos da forma, com a maneira que esse anúncio será feito, para que o jovem, com as suas características, os seus pontos de atenção, ele consiga se identificar com essa mensagem. Então, comunicar de uma maneira audível, com uma linguagem que ele compreenda, por exemplo, o que faz a irmã Albertine, é muito importante para nós. Então nós temos um grande cuidado com essa parte também, da organização mesmo, para que o jovem possa receber a mensagem do Evangelho. Eu sou evangélica, mas alguns anos atrás, na escola que eu fiz ministerial na América, eles estavam organizando uma viagem ministerial e missionária para Portugal, e a gente acabou não fazendo por conta da pandemia. Então, quando surgiu essa possibilidade de servir a comunidade aqui na cidade de Portimão, fiquei muito feliz e resolvi me inscrever também, para estar vindo aqui participar com vocês. Estamos executando um projeto que denominamos Rua dos Cravos 25, fazendo alusão à Revolução em Portugal, do 25 de abril. É um projeto que é uma parceria entre a Igreja Episcopal de Cuba e a Igreja Lusitana. Ambas igrejas fazem parte da comunhão anglicana, e é nesse caminhar ecumênico com a Igreja Católica Romana. O projeto específicamente, Rua dos Cravos 25, é um projeto com pedagogia interactiva. Se monta uma casa, como vocês veem aqui, e através de diferentes frases que vamos colocando nos diferentes espaços, convidamos as pessoas a visitar, a fazer o percurso, e elas mesmas estabelecem um diálogo com sua própria história de vida. Então, o projeto quer, justo, trazer essa reflexão, sensibilizar a partir da temática da violência. Durante a Jornada Mundial da Juventude, o Serviço Nacional de Pastoral Juvenil da Itália abriu em Lisboa uma casa para os peregrinos do país, num total de mais de 60 mil pessoas. A Casa Itália, próxima do Parque Eduardo VII, que acolheu os primeiros eventos centrais, foi instalada no esternato do Parque das Irmãs Duruteias. I pellegrini italiani são sempre estados muito numerosos, e isso, obviamente, crea problemas de organização que nós queremos facilitar, nós não queremos substituirmos à organização local. Mas nós temos milha grupos que fazem referimento à Conferência Episcopal Italiana e chamam nós, e então, para poderles ajudar, acompanhar, dar informações, uma série de serviços, nós precisamos de um lugar que chamamos Casa Itália, que é um ponto de referimento para eles. Credo que seja uma coisa muito forte porque são os mesmos números de Cracovia, forse algo mais, mas temos que ter conto que são passados sete anos, que são muitos, não era mai sucedido que para os italianos se fosse sete anos entre uma GMG e outra. C'estou Panamá, mas também os portugueses sabem, sendo que foi feita a gennaio, que é no tempo da escola, a participação foi muito pequena, ridota. Essa experiência é uma experiência que vale a pena viver, é uma experiência que nos acompanha, por toda a vida, seja com todas as experiências que viveremos, porque terão momentos bonitos, momentos faticosos, talvez não necessariamente positivos, mas todos servirão para as pessoas que seremos domani. O grande promotor desta onda juvenil oferece a chave de leitura para os acontecimentos únicos que se viveram em Portugal. Ao país ocorreram jovens de todo o mundo animados pela perspectiva do encontro com Francisco e o Papa, após a vivência de dias inesquecíveis, fez questão de sublinhar o significado mais profundo de tudo o que se passou diante dos nossos olhos. Os jovens do mundo vêm a Lisboa numerosos e com grande entusiasmo. Os jovens foram encontrados em pequenos grupos, alguns com muitos problemas. O grupo dos jovens ucranianos que portavam histórias que eram dolorosas. Não era uma vacância dos jovens, não era um viagem turístico e nem um evento espiritual chiuso em se stesso. A jornada da jovens é um encontro com Cristo através da Chiesa. A minha visita ao Porto Galo, em ocasião desta jornada, a beneficiado do clima festoso de esta, esta onda de jovens. Eu agradeço a Deus por isso, especialmente pensando na Chiesa de Lisboa, que em câmbio do grande esforço compiuto por organizações e a acolhência receberá novas energias para prosseguir o novo caminho, para setar de novo a rede com passão apostólica. Os jovens em Porto Galo são já hoje uma presença vitória. E agora, só por esta transfusão recebida da Chiesa de todo o mundo, nos diventerão ainda mais. O sonho de outro mundo possível. Os dias da Jornada Mundial da Juventude em Portugal ficam para a história como uma mensagem de paz e de entusiasmo no mundo em guerra, afetado ainda pela pandemia, e que pode encontrar, neste encontro, a oportunidade que procurava para acreditar de novo no futuro, deste lugar para todo o mundo. Mentre em Ucrania e em outros lugares do mundo se combate, e mentre em certas salas nascostas se planifica a guerra, é bruto isto, se planifica a guerra. A Jornada da Juventude mostrou a todos que é possível um outro mundo, um mundo de fratelos e sorelas, onde as bandas de todos os povos sejam juntos, uma canta da outra, sem odio, sem paura, sem chiosura, sem armas. A Jornada da Juventude esperamos que todo o mundo assiste esta Jornada da Juventude e assiste esta belleza dos jovens andando avanti. A Jornada da Juventude a Jornada da Juventude Legenda Adriana Zanotto